Olá meus amigos e minhas amigas, mostrando pra vocês o projeto de hidroponia, coentro plantado no isopor, que da hora, benção do céu, quem planta colhe, quem planta colhe, vamos plantar, vamos semear, vamos semear coisas boas, ó, projetinho tá ficando bonito, tá ficando bonito, vai ter colheita, vai ter colheita galera isso aqui eu replantei, porque quando eu fui plantar o coentro, todas não germinaram, né, aí eu replantei de novo, esses três aqui, alface, é isso aí, quem gostou, deixa aquele like, topzera, compartilha aí, ó, dá pra você plantar coentro aí na sacada do seu apartamento, na área da sua casa, só precisa de um isopor, água e nutriente nutriente, nutriente você encontra no Mercado Livre, vou deixar aí a foto na, é, no final do vídeo, né, do nutriente que você encontra no Mercado Livre, e aí você só plantar, ó tá ficando bonitinho os cães, hein, ó, já já vai ter colheita valeu, valeu meu amigo Iris, que me presenteou aí com nutriente, e o Toninho Lopes com isopor, aí também o Iris deu a semente do coentro, valeu ó, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, né, com a câmera dentro do coentro, ó não deu pra entrar, vamos nesse, é, vamos chegar aqui e mostrar os troncos do coentro aqui, ó, os galinhas curte, comente e compartilha, valeu, Deus abençoe a todos, vai ter mais vida aí, hein, ah, agora eu entendi, agora eu saquei E aí